é só falar que já é rapaz já deu a época e a bala de deserto não quer nem pegar de jeito falei nada falei da bala de deserto pegou ela brincando de 1500 comigo que que eu faço com o cara desse aqui é uma mãe mano que eu tô um banho x1 aqui então não me concentrar para não morrer Mec. Triple. Que maluco?